Salve galera beleza? Vamos ver aqui novas armas pra gente, acho que a nossa é mais forte A nossa é mais forte, vamos ver equipamento, a gente tem equipamento nível 4, ali pra comprar Agora deixa eu ver se eu tenho também né, pra não ficar com, aí ó, tem item aqui ó, a gente vacilando Tem item aqui pra gente usar e a gente vacilando Pô agora esses item aí tão feio, foi, ganhei uma arma nova aqui, agora acho que é fraca 23x32x3, adiciona 20x de queimadura, carai Ah aqui, meu cajado é esse pô, 52x75 Hoje sou mais meu cajado pai, cajado barril Que onda é essa aí? Se quiser pode mudar o cabelo Beleza Cura, tranquilo, vamos botar uma parada aqui pra fortificar a arma Deixa eu ver aqui Pensei na ideia de dando um choque Pronto, vamos botar essa parada Caralho, o negócio tá pegando fogo, mano Tá pegando fogo a arma, top demais É, posso sair, posso sair É, posso sair, posso sair É, ali está o burro sorridente Que onda é essa, velho? Paladin, você certeza que o Bard está escondendo lá? É o que diz o Tweeter Carrier Raven, Butters Desculpa, desculpa, isso é o que o Carrier Raven diz Corvo Correio e Dicho Cura e Token guarda a porta da porta Butters, Kenny, Sr. Deucebag Vamos entrar Tá, pô, vai invadir a casa dos outros Eita, desgrama Pô, que massa, velho Estou perto, Sr. Deucebag O final do giggling donkey Hárvido, escuma, balzaron A estalagem, pá Uma taça de vinho, por favor Não tem vinho, melhor Não tem vinho, melhor Só serva Caneca de serva Então, ah Alguém viu o Bard por aí? Olha, todo mundo olhou E deu merda, ó Sim, ele está aqui Ele tem um quarto no torão Ah Ele tem um quarto no torão Ah Pagarei bem pelo seu serviço Pagarei bem pelo seu serviço Boa Deu dinheiro pro cara Butters, Dichobag Vem lá e fecham ele Princesa Kenny e eu Vamos aqui matá-lo, então Pois a canção vem cantar, então Acho que é um dessa, velho Beleza, boa lá E aí Miserável Botou a gente no barril, velho Botou a gente pra se alinhar E eles vão ficar lá em cima De boa De boa Que onda é essa aqui, meu amigo? Encontrar o bardo no portão da instalagem Calma, tem uma onda aqui, tudo assim escuro Olha, já tem ele ali, ó Olha, já dá pra ver que é ele aqui, tá ligado? Falha da foto do jogo Agora a gente tem que ver Ah, acho que é aqui essa onda aqui, ó Oxe, a lanterna ali não acendeu E aí, meu amigo Aí, ó Aqui é uma onda aqui, ó Nada Ah, passa mais Oxe Por onde é que passa aqui essa onda, velho? Oxe E agora? Ah, aqui é a chama Beleza Aí a chama Olha aí, ó Olha aí, ó Oh, Jesus, é o bardo O bardo Volta A foda A foda Ela vai estar A foda É o bando É o bandido Seu bandido É uma traseira Você nunca deveria vim aqui, hummens Eu sou um bar do nível 2 Ele vai ficar assim o tempo todo. Bora, bora, bora. Caralho, ele correu lá, pega ele. Ah não, ele vai ficar ali comandando os caras. Que onda é essa, velho? Era uma vez uma donzela. Uma donzela do braco de morango. Ela não era de falar, mas engoliu alguma porra ali. Agora o pior é que eu não sei quem é que vai atacar primeiro. O barril todo é esse. E aí, meu amigo, deixa eu ver o que é que eu vou fazer. É... O sopro do dragão é fraco. Só pegue em um. Vou atordoar esse daqui. Vou atordoar esse. Beleza. Vou atordoar. Deixa eu ver se o ataque do Boros pegue em vários. Só pegue em um. Aí tá paia. Vamos dar uma martelada nele. Ninguém atrapou um paladão. Trinta e dois. O pivete é fossa. Eita, agora os arteiros. Aí ferrou, tio. Caralho, tiraram boa vida. De novo, velho. Opa, aí toda hora fica aumentando o ataque dos caras. Ainda bem que a tordeu esse primeiro. Senão o Boros já acho que já tá perto de morrer, tio. Vamos curar ele lá. Tá quase morrendo. Pronto, beleza. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer agora. Matar logo o primeiro. Ih, é fraco, ó. O ataque é fraco contra ele. Pronto, agora sim. Caralho, tirou muito dano, velho. Caralho, tirou muito dano, velho. Ó, beleza, vamos embora. Deixa eu ver o ataque. Não pega, só pega se um tiver na frente e o outro. Vou dar uma martelada nele aqui. 120, caralho. Porra, roubado. Aqui a gente já ganhou, pai. Pô, tá barril. Pô, só defendi. De novo, velho. Rapaz aí tá recuperando vida, velho. Vagabundo, velho. Vagabundo, velho. É, miséria. Esse daqui eu acho que já tá morto. Deixa eu dar um ataque neles logo aqui. Insta kill lá, ó. Desgama. Roubado. Eu não vou nem curar, que aqui tá de boa. Vou dar um hit nele ali. 87, tirou dano bom. E aí? Defendi os dois atalhos. Acelerado, como assim? E roubei isso. E aí? Não teve nada. Deixa eu ver se esse meu ataque é fraco contra ele também. Caralho. E aí? Então tome aí, vai. Caralho. Matei de boa. Nossa, é isso que eu chamo de surra. Ganhamos. Ganhamos na suave, meu amigo. Ah, ele vai fugir, ó. Deixa lá e acaba com eles. Eu protegerei o cajado da verdade. E aí, meu amigo. O que é que os carinha aqui ali? Agora você sabe que mais de um pedo a peste é. Até que o cheiro na mão seja selecionado. Oxi. A peste é. Ah, que cheiro na mão. E aí? Que onda é essa aí, véi? E aí? E aí? E aí? O cara só é o mapeirinho, véi. O negócio é tri-loco, véi. É. Beleza. Aqui dá pra fazer o que? Nossa, explodindo tudo, pai. É, velho, a gente vai ter que treinar com esses caras mesmo. Aqui em cima. Ah, tá. Olha lá. Eu cuido disso. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Boa. Boa, mano. Vacilou você, mano. Ow, meu ancho. Eu acho que ele pode ser rompido. Talvez eu possa olhar. Sua palavra é o comandante, meu senhor. Pronto. Bora, bora, viado. Minha ancho. Eu acho que ele está rompido. Vocês vão, eu estou pronto. Acabou pra mim. Vou pegar só mais uma resposta. A recompensa aqui desse carinha. Pronto. 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 Pronto.